Quanto custam os jogos aqui dentro das arenas? Quanto custa pra tomar um refrigerante, comer um petisquinho, né? Que a gente gosta, assistindo o Brasil ganhar mais uma medalha. Bora? Vem! Começando com refrigerante, 5 euros. 5 vezes 6,30. E não precisa de calculadora. Mas tem uma parada legal. Se você devolver o copo, você recebe de volta 2 euros. O copo é super legal. Inclusive, eu vou comprar agora pra poder levar pra casa. Temos água mineral, 3 euros e 50 cents. Não tem bebida alcoólica, tá? Tem cerveja, mas é cerveja sem álcool. Mac and cheeseburger, 10 euros. 60 reais no cheeseburger. Hambúrguer vegetariano, 10 euros. Acho que eu vou pedir uma batata frita aqui. 6 euros. I wanna Coke Zero, the cup, french fries, please. That's it. 13 euros. Jesus. Ai, tá doendo. Batata frita e uma coca por 13 euros. 78 reais. Chega, Matheus. Já deu. Mas olha só. O copo é legalzíssimo. Merci. Olha o tamanho dessa batata, gente. Vamos provar, então. Vou dar nota 2. Eu tô bolada. Vocês viram que não tá valendo a pena, né, galera? Mas posso te dar uma dica de amiga? Come do lado de fora do estágio, porque não pode trazer comida pra arena. Você só vai poder comer se você comprar aqui. Eu vou ter que me contentar com essa batata e essa coca de 78 reais, tá bom? Beijo. E aí Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí